Vamos seguindo, e uma mulher é assassinada a cada sete horas no Brasil, pelo fato de ser mulher, viu? Pra reverter os dados do último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta mais de 1.300 vítimas de feminicídio no ano passado, está sendo realizada, então, a segunda edição da Operação Maria da Penha, que é encabeçada pelo Ministério da Justiça. Quanto a isso, eu converso agora com a titular da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, a Delegada Nelly Macedo, que está aqui com a gente, pode chegar pra cá, Delegada, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Ficeiro de Prata, aliás, já é de casa também, né? Delegada, nós estávamos falando aí sobre essa segunda edição que está acontecendo aqui, não só em Três Lagoas, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? Qual a importância dessa mobilização aqui pro nosso estado? Como bem pontuou, é uma operação nacional, e tem principalmente um caráter também de prevenção geral, porque as pessoas tomam conhecimento da efetividade das normas de proteção da Lei Maria da Penha e da importância do combate à violência doméstica. Os números são alarmantes, hoje são crimes que movimentam o sistema de justiça criminal e que atacam a família como um todo. E quase tudo que você noticia aqui tem, no fundo, uma desestrutura familiar. Quando você vê um roubo, um furto, como esse que você acabou de noticiar, pode ter certeza que a raiz do problema, inicialmente, foi uma desestrutura familiar. Então, é importante que as pessoas entendam a importância do combate à violência doméstica e a importância de se abraçar como uma causa própria. Porque, em que pese muitas pessoas não viverem isso no dia a dia, mas não é um problema de terceiros, é um problema de todo mundo. E a gente fala sempre aqui no Pulseira de Prata, né, quanto aos feminicídios, às tentativas aqui também que acontecem no nosso município. Foram quantas tentativas registradas aqui no município? São duas tentativas e três feminicídios consumados. Claro que são números alarmantes também, né? Muito preocupantes, muito preocupantes. E outros casos muito graves também aconteceram. E não param de acontecer. Todos os dias nós registramos diversas ocorrências, já são mais de 800 ocorrências registradas, tanto na Delegacia da Mulher quanto no nosso plantão, no DEPAC. E nós temos nos preocupado muito com isso. Nós estamos engajados também nessa operação. Vamos fazer muitas ações, já fizemos algumas. E precisamos que toda a sociedade participe. E é importante também que a mulher que está acompanhando a gente em casa, né, você aí, dona de casa, que está acompanhando a gente, se está sofrendo algum tipo de agressão ou algo do tipo, tem que denunciar, né? Porque muitas vezes a mulher, ela se sente acuada, e ela fica com medo e não denuncia. E aquela agressão, ela vai crescendo, vai crescendo. E aí, quando ela vê, né, já aconteceu um feminicídio complicado, né? Então é importante a denúncia também, né? Nós acreditamos na dificuldade que se trata da família dessa mulher, do companheiro, que muitas vezes é o pai dos filhos dela, mas ela tem que ter a consciência de que a violência doméstica é um crime em progressão. Sempre vai piorando. E o que nós acompanhamos nas ocorrências é que não começa com uma agressão física, começa com uma agressão verbal, que vai evoluindo, podendo acabar num possível feminicídio. Então, todas as mulheres que estejam passando por isso, confiem em nós, em toda a rede, no CRAM, no próprio Conselho Tutelar, porque às vezes é o que está mais acessível, que as pessoas conhecem, as meninas do Conselho também estão muito aptas a ajudar. E que a gente possa ajudá-las e tirá-las da condição e desse ciclo de violência doméstica. Quer dizer, é algo pequeno que vai se tornando, né? Uma bola de neve vai crescendo, vai crescendo, e quando vê pode se tornar algo muito grave, né? Muito grave e muito difícil de sair daquele ciclo. A mulher que entra num ciclo de violência doméstica, muito dificilmente vai sair sozinha. Ela precisa de uma ajuda especializada. No Brasil, houve aí uma explosão dos casos de agressões contra as mulheres durante essa pandemia, né? Como é que está esses índices agora, esse panorama geral de Três Lagoas? Cresceu, diminuiu, está no mesmo patamar? Como é que está? Houve um congelamento no primeiro momento, por causa do enclausuramento que nós fomos forçados, as mulheres tiveram dificuldade em procurar as delegacias para registrar, e à medida em que foram flexibilizando essas regras de distanciamento, elas conseguiram voltar e pedir o apoio e a ajuda que nós oferecemos. Então, nós vimos, assim que houve essa flexibilização, um aumento nas ocorrências, mas já era esperado. Hoje, o que nós estamos presenciando é a luta comum, né? Já não é tanto o reflexo da pandemia, mas sim aquela luta diária que nós já tínhamos antes e que vem crescendo, porque as mulheres têm se encorajado e tomado mais consciência dos seus direitos e das suas possibilidades de ajuda e têm nos procurado com maior frequência. E tem muitas pessoas que ainda falam assim, né? Tem aquele ditado que é antigo, que vem briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Mas é importante também as pessoas ajudarem, porque muitas vezes as mulheres contam com essa ajuda também, né? Ah, eu não vou denunciar porque não é comigo, não aconteceu comigo, mas tem que ter em mente que, a partir da sua denúncia, a polícia pode chegar até esses locais, até esses casos que estão acontecendo aqui, e pode muitas vezes evitar que o feminicídio possa acontecer futuramente também, né? Com certeza, nós contamos com a denúncia de todos, é um problema de toda a sociedade e todos nós temos que estar engajados. A polícia não tem olhos e ouvidos em todos os lugares, nós contamos com vocês, essas mulheres contam com vocês, muitas realmente não têm condições de pedir ajuda e a consciência da pessoa que se omite não é fácil. Eu já tive contatos com pessoas que tiveram a possibilidade de denunciar e não denunciaram e quem tem o acesso às vítimas, quem tem a possibilidade de pedir uma ajuda e não pede, pode inclusive responder por omissão de socorro. Agora, doutora, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, qualquer pessoa pode denunciar, né? Qualquer pessoa. Sim, e a denúncia, às vezes a gente fala que as pessoas precisam combater, nós não estamos pedindo para você tomar partida em uma briga, para entrar no meio da briga e de repente se tornar uma vítima também. Basta ligar no 190, fazer uma denúncia no 180, que é um canal nacional de denúncias e nós, de pronto, já checamos todas as denúncias com o maior cuidado e nós garantimos também o sigilo da fonte. É isso que eu iria perguntar, porque tem muita gente que às vezes não denuncia também porque acha assim, ah não, eu vou tomar partido dessa briga, a briga não é minha e outra coisa. Depois o marido, né, ele vai saber que foi eu que denunciei e aí vai dar um problemão danado para mim, uma briga que não era nem minha. Mas a pessoa que denuncia, o sigilo é absoluto, né? O sigilo é absoluto e nós ficamos muito agradecidos com a participação de todos. Então é importante, você que está em casa acompanhando a gente agora, né? É importante que você denuncie, é importante que você faça a sua parte. E um apelo que a gente sempre faz aqui, né, doutora? As mulheres, especialmente que estão acompanhando pulseira de prata, que estão, de repente, passando por alguma violência, ou que já passaram, denuncie. Porque é a partir daí que a polícia vai chegar nesta denúncia e vai conseguir checar realmente se é verídico ou não, né? Exatamente. Principalmente aquelas que já têm uma medida protetiva em vigor, muitas não nos procuram. O descumprimento vai acontecendo aos poucos, uma mensagem de telefone, manda um recado por alguém, ameaça de alguma maneira, e elas não nos comunicam. Nós não temos como saber de pronto que aquela medida protetiva foi descumprida. É importante que seja feita essa denúncia. Não espere um crime mais grave acontecer. Essa é a primeira função da medida. Não precisar mais esperar que aquele agressor cometa um novo crime contra a vítima. Uma mensagem de telefone passou na porta do trabalho, de casa, há o descumprimento e a gente pede que nos comunique. O senhor tocou nesse caso da medida protetiva, né? É importante a gente falar também, essa medida protetiva, ela pode ser solicitada a qualquer momento ou só em casos específicos? Por exemplo, ah, eu fui agredida verbalmente, aí eu não preciso procurar para ter a medida protetiva. Se ela se sentir ameaçada, de qualquer forma, ela pode procurar a polícia e ela pode pedir essa medida protetiva? Pode e deve. Nós estamos à disposição. A medida protetiva pode ser pedida a qualquer momento. E nós temos todo o trâmite já facilitado, em até 48 horas, essa medida está em vigor. Tá certo. Doutora, eu queria deixar aqui o espaço, né, do Pulseira de Prata sempre disponível a você, que cuida desses casos tão específicos aqui na cidade de Três Lagoas, né? E mais uma vez agradecer à Polícia Civil, que tem realizado um trabalho muito bacana. E essa parceria que a gente tem em Pulseira de Prata, com a Polícia Civil, com as forças policiais aqui de Três Lagoas, em específico com a Dan, né, que tem nos atendido super bem. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Em nome da Polícia Civil e especialmente da Delegacia da Mulher, nós agradecemos e estamos à disposição. Tá certo. Você já tem contato vitalício aqui, tá bom, doutora? Combinado. Obrigado, tá bom? Até logo.